Oi, 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 gente! Bom, muitas pessoas perdem os seus contatos, às vezes formatam o seu celular e acabam ficando sem os seus contatos, aí ficam loucos. Então, tem um jeito bem simples que vocês podem estar guardando esses contatos e depois vocês podem estar importando e exportando esses contatos e recuperando e não arrancando todos os cabelos. Então, vamos lá! Bom, gente, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos aprender a como salvar, tá? Então, vamos lá! Vamos supor que alguém me passou um número aí, vou inventar um número aí, me passaram um número, tá? Esse é o número. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar em adicionar aos contatos. Vamos criar um novo contato ou você adiciona se esse contato já existe. Vamos criar esse novo contato. Observe agora. Ó, você tem que fazer o quê? Você vai adicionar o seu novo contato em uma dessas contas. Uma dessas. A grande maioria das pessoas adiciona onde? No próprio aparelho ou no cartão SIM. Isso é a pior coisa que você faz, porque se der um problema no teu cartão SIM, já era. Se der um problema no teu celular, fica pior ainda. Então, o que que você tem que fazer? Gente, vocês tem que salvar na conta da Google. Então, você vai clicar aqui, ó. Eu tenho a minha conta aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Cliquei aqui. E aqui eu vou adicionar. Vou dar o nome da pra minha personagem aqui. Escolásticas. Escolástica é um nome muito lindo. Já tem uma outra escolástica. Eu adoro esse nome. Um nome muito louco. Mas enfim. Você adicionou. Vocês percebem que até apareceu um outro nome aqui. Mas. Vou botar outro nome aqui, já que é escolástica. Vou botar outro. Bom. Coloquei outro nome aqui. E aqui eu vou adicionar o meu contato. Os outros, se vocês quiserem preencher, depois você preenche. Não vem o caso. A diferença que faz é aqui, gente. Você selecionou a conta do Google. Então, aqui eu vou adicionar o quê? Um novo contato, se você quiser adicionar outro. Então, eu vou clicar aqui em concluir. Prontinho. Meu contato, vocês estão percebendo aqui, que está no Google. Então, ele está salvo. Então, se eu tiver algum problema, eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá, importar e salvar novamente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Vamos clicar novamente aqui. Meu chamado aqui. E aqui a gente vai clicar nesse bonequinho aqui. Tá? Bom, clica nesse bonequinho aqui. Vocês estão vendo aqui que tem contatos pra exibição? Se você clicar aqui, aparece WhatsApp, sim e assim vai. Então, eu vou desmarcar o cartão sim aqui. E vou marcar o quê? A minha conta do Google. Vocês percebem que só tem três aqui. Vou clicar nela aqui. Vocês vão perceber que agora vai o quê? Ele vai salvar as opções e vai mostrar o quê? Olha o virgulino aqui, já que eu salvei. Tá aqui. Ele está salvo. Então, se eu tiver algum pitir por aí, ele está salvo. Mas, presta atenção agora. Vamos supor que os seus contatos estejam como os meus. Os meus, se você olhar aqui, eles estão o quê? Salvos tudo no sim. Vocês estão vendo aqui? Então, salvo tudo no sim. Então, e aí? O que eu tenho que fazer? Deixar uma desmarcar do Google novamente e colocar aqui no cartão sim. Aí você me pergunta. Tá. Eu salvei esse, está salvo na minha conta Google. Mas e os outros contatos que eu tenho? Como que eu posso estar salvando ele na conta Google? É bem simples. Você vai entrar nos seus contatos e você vai clicar nesses três pontinhos aqui. Aqui nós vamos, aqui, ingerir contatos. Se o seu tiver uma opção já importar e exportar, você já clica nele. Então, aí nós vamos clicar aonde? Vamos clicar aqui, ó. Importar e exportar. O que a gente vai fazer? A gente já vai começar a importar os contatos do seu sim. Tanto do sim 1 quanto do sim 2, vocês já exportam eles. Ó. Vamos clicar aqui, ó. Importar do cartão sim. Ele vai exportar pra onde? Pra sua conta Google. Estão vendo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Olha só. Aí, o que você vai fazer? Ele vai selecionar aqui todos os seus contatos. E o que você vai fazer? Você vai selecionar todos. Você pode também fazer o seguinte. Olhar cada um. E selecionar qual que você quer. Aí, eu não quero esse aqui ou não quero? Então, eu vou desmarcar ele aqui. Esse aqui eu também não quero. Então, vamos desmarcar. Você seleciona quais os contatos que você quer importar. Então, o que nós vamos fazer depois disso? Vamos clicar aqui em importar. Olha só. Ele tá importando tudo. Feito? Então, nós vamos voltar aqui novamente. Os mesmos três pontinhos. Gerir contatos. E nós vamos continuar. Porque nós importamos o cartão sim 1. Mas nós só fizemos do 1. Agora, nós vamos para o cartão sim 2. Vamos fazer a mesma coisa. Vocês selecionam ali. E aí, vocês vão fazer o quê? Ah, eu não quero olhar um por um. Eu prefiro já selecionar todos e importar. Fica ao teu critério. Você decide. E aí, você clica em importar. Importou também. Sucesso. Beleza. Vamos voltar aqui novamente nos três pontinhos. E aí, nós vamos novamente aqui. Vamos importar de novo. Bom, aqui é o seguinte. Já fizemos o cartão sim 2. Agora, nós vamos importar do armazenamento. Vamos de novo. Vamos de novo para a conta do Google. Olha, ele tá procurando agora o armazenamento. Ó, nenhum. Não tem nada. Tá limpo. Melhor ainda. Feito, né? Vamos voltar lá para ver se não esquecemos de mais nenhum. Bom, aqui ó. Contatos conectados. Desbloqueio. Bom, gente. Então, nós fizemos aqui todos. Agora, vamos voltar lá. Nós vamos clicar aqui, ó. Em contatos para exibição. Aí, você vai procurar lá a conta do Google Tua. Vocês estão percebendo que o meu sim. Eu vou desmarcar. E vou marcar. Olha só. Quanto que tinha aqui? Três. Tem quarenta. Eu vou marcar. No Google. Vou fechar aqui. Vocês perceberam que vai... Ó, ele vai abrir. Olha, ele abriu tudo. Tá vendo? Então, eles estão todos aqui. Bom. Eu excluí todos os meus contatos do Senhor. Exemplo. Eu perdi meus contatos. Bom, eu matei meu celular. E aí, agora, gente? Não tem absolutamente mais nada. Não tem absolutamente mais nada. Vocês estão percebendo que o meu sim. Um está zerado. E agora? Essa é a hora que você arranca todos os cabelos, né? Mas não precisa. Sabe por quê? Porque se você salvou na conta Google, você está em paz. Então, você vai clicar aqui nos três pontinhos. E aqui nós vamos aqui, novamente, gerir contatos, importar, exportar, contato. Agora, você não vai importar. Agora, você vai exportar. Então, nós vamos clicar aqui agora. Exportar para cartão SIM. Ou você escolhe onde você quer pôr. Exportar para o SIM. Exportar para o cartão 2. SIM. Ou você exportar para o armazenamento, que é o seu cartão de memória. Então, eu vou clicar aqui em exportar. O mais interessante, gente, é que agora ele abre aqui. O que ele abre aqui? A conta do Google. Então, eu vou clicar nela. E aqui você seleciona. Ah, não. Quero selecionar todos. É mais prático. Então, eu vou clicar aqui em selecionar todos. E vou clicar em exportar. Ó. Está exportando. Agora, vamos aqui na exibição. Olha só. Agora, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Cartão SIM 14. Vou marcar aqui. Olha só. Aí, voltou todos os meus contatos, novamente. Estão vendo? Se vocês fizerem isso, gente. Vocês não irão perder o contato de vocês. Isso também, o que acontece? Você não perdendo seus contatos, vocês também não vão perder os seus contatos do seu WhatsApp. Por quê? Porque aí você tem o nome da pessoa, você adiciona e já era. Bom, gente. E a mesma coisa, vocês vão fazer o processo novamente de importar e exportar. Se vocês querem importar para o cartão SIM 2 e assim sucessivamente. Até na hora que eu exportei ali, ele não foi todos os contatos. Porque eu salvei no Google 40 contatos. Ou seja, ele repetiu os contatos. Bom, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não vão arrancar mais os cabelos. E vão ficar careca mais. Porque essa é uma super dica para vocês. Não mais perder mais os seus contatos. Bom, gente. É o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu joinha. se eu te ajudei. E também o seu comentário. Quantas vezes você não perdeu os seus contatos, não é? E a partir de hoje você não vai perder mais. Deixe o seu comentário que eu vou ler. Bom, gente. Vídeos todos os dias ao meio dia. É isso aí, gente. Até mais então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.